Abertura 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 O que vão fazer por merecer realmente integrar esta venerada democracia? Eu convido que tem uma característica maior, seu fervoroso católico, apostólico romano. E diretor do CTR da Paríaca, o que atesta as suas referências religiosas. Ele tem como patrônio a queridíssima irmã, que também tem relevante serviço prestado a esta válida. Pausas e mais pausas para quem faz o benefício. E diretor do CTR da Paríaca, o que atesta as suas referências religiosas. E diretor do CTR da Paríaca, o que atesta as suas referências religiosas. E diretor do CTR da Paríaca, o que atesta as suas referências religiosas. E diretor do CTR da Paríaca, o que atesta as suas referências religiosas. Viva! 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 Viva!